Um universo de oportunidades que se abre em terras pomerodenses. São iniciativas de pequenos, médios e grandes produtores que fomentam o crescimento do meio rural no município. Da herança dos colonos que emigraram para o Vale do Rio do Texto e encontraram na diversificação a única arma para enfrentar um ambiente hostil, surge a capacidade de se reinventar a cada dia. No campo, novos processos transformam propriedades pequenas em fontes de renda e exemplos de qualidade de vida. Eu acho que quem ama bicho faz qualquer coisa para aumentar o negócio. Eu não quero dizer que isso aqui vai dar um grande negócio, mas porque o nosso terreno não é tão grande assim, são só 7 mil e poucos metros quadrados, mas a gente vem plantar um pouquinho ainda, e pim, batata, então nós temos o nosso cantinho ainda e o resto, então ele fez tudo em pasto, assim, esses piquetes e a princípio está dando certo. Marcos fez várias adaptações no abrisco, iniciou o melhoramento da pastagem e investiu em novas raças de ovinos como a poldorce. E o que representa inovar no campo para você? Praticidade. Como eu tenho outro emprego, né? Então, quanto mais prático, melhor para mim, né? A falta de espaço também foi o fator responsável por fazer com que Lauro Guedes criasse novas estratégias para produzir mais de 20 tipos de hortaliças bem no centro de Pomerode. Estudou, fez alguns cursos com a Ipag, e a gente foi aprendendo, foi aprendendo até aqui. Ainda hoje tem que fazer, estudar e aprender. Começamos com algumas variedades, cenoura, nabo, beterraba, brócolis, couro-flor, repolho, alface, rúcula, cinco variedades de alface, cebolinha, salsinha, couve. E assim por diante, tem mais ainda, nem se me lembro. Tomatinho, cereja, chuchu, batata doce, abobrinha. Mais ou menos isso. Saber tirar da terra o que de melhor ela tem a oferecer é a principal qualidade do homem do campo. Mesmo no irregular relevo do Morro da Turquia, a vida brota bela e saudável. Estamos tentando fazer piqueteamento para reduzir custo de ração, porque hoje em dia o principal vilão do gado é a ração em si. Estamos tentando melhorar a pastagem para conseguir reduzir custos no bolso no final do mês. e também implantando novas atividades, como morango, também começamos já uns três anos atrás. E a gente começou desde o início com morango orgânico, só que a gente estava produzindo no chão, dois anos. A gente não dava muito problema, a gente queria melhorar essa situação, daí esse ano a gente acabou elevando eles no chão. Enquanto para uns o pequeno espaço ou a superfície regular do terreno se mostram como desafio a ser vencido, para outros ele surge da necessidade de adaptar uma atividade centenária aos novos tempos. Muitas vezes, a busca por conhecimento se transforma na solução para isso. Para a família Keski, a ajuda veio da EPAGRI. E aí, pelo EPAGRI, pelo seu Nilton Machado, o Sérgio Flor e a Dona Vitória, eles fizeram tudo para nós ficarmos na roça e ajudarmos até os últimos tempos. E eu tenho de agradecer a eles, porque eles ajudaram em nós de toda maneira. Então, esses meses mais fracos, a gente produz uma média de 800, 900 quilos, e os meses mais fortes, nós chegamos a produzir até 1.500 quilos de melado por mês. Fora o açúcar e o mousse, que a gente também produz. O respeito e o apreço pelas tradições também são responsáveis por manter vivas culturas das quais muitos produtores desistiram. Para a família Rakpa, o mangarito sempre foi um dos protagonistas na alimentação, mesmo tendo um cultivo desafiador. O senhor tem dois tipos de mangarito plantado aqui, né? Quais são esses dois tipos e qual é a diferença entre um e outro? A diferença é pouca, porque essa aqui fica menor, e tem uma casca branca, por dentro é amarelo, essa praticamente não morre. Essa aqui pode colher sempre. E não precisa de uma terra tão forte. E o outro daí já é um pouco mais complicado? O outro já é complicado. Bem complicado, sim. Que mês que o senhor planta o mangarito? Que mês que o senhor colhe o mangarito? O mês... Olha, o mês adequado é plantar no começo de outubro e colher só em junho. O amor e o respeito pela cultura também transformaram a vida de Zuleika. A receita de doces transmitida a ela pela avó não só conquistou paladares, como também deu origem ao modelo de negócios. Aí eu peguei e comecei as bolachas numa brincadeira. Trabalhava em uma pizzaria, fiz bolacha de Natal também, naquele período de Natal, e levei junto para o pessoal comer lá. Aí começou, ah, Zuleika faz um quilo para mim, um quilo para mim, e aí acabou começando. Começou com a bolacha de Natal, depois com a orelha de gato, e assim eu fui envolvendo os outros produtos. Da tradição do mangarito e dos doces, passamos agora ao surpreendente cultivo da pitaia. Neymansky resolveu investir no fruto exótico. E do início, com apenas 15 mudas, a plantação chega agora a 200 pés, e a colheita a 180 quilos de fruto ao ano. A senhora achou muito estranho a ideia do Ney de trazer a pitaia aqui para a propriedade para o melhor de fundos? Achamos. Nós todas da família achamos. Porque era uma coisa, assim, estranha, porque não tinha conhecimento. Mas então eu disse, vamos ver, vamos tentar. Ampliar sempre mais, e ver se não dá nada de errado e cultivar sempre mais o fruto, né? Para todo mundo conhecer a fruta, né? Que é uma fruta bem gostosa. E quem sabe um dia beneficiar ela também? Também isso pode acontecer. Isso tudo é bom ver daí, né? Se o tindim ajudar, se der bastante ideia, a gente consegue fazer isso também. E agora olhando esse pasto cheio de mudas de pitaia, sente orgulho? Sinto, muito orgulho. O cultivo de hortaliças e frutas, a produção de doces e melados, essas são apenas algumas das atividades desenvolvidas pelos produtores rurais pomerodenses. Em texto rega, damos as boas-vindas à piscicultura. Além da produção de alevinos, a cidade conta também com uma planta-piloto de entreposto de tilápias. E quantos quilos vocês beneficiam por mês aqui? Por mês, em torno de mil a mil duzentos quilos. Hoje o peixe de vocês é todo produzido aqui, vocês já compram de propriedades parceiras? Já compramos de terceiras. Muitos. Por causa que o nosso peixe deu para três meses, aí depois já tinha que comprar de produtores da região. Mas ele não é glaciado, então ele não tem esse banho de água, onde ele depois, na hora de você descongelar, você tem só metade do peso. Nossa viagem pela terra de oportunidade chega agora a um dos locais mais bucólicos de Pomerode, a Estrada da Carolina. Aqui, a família Gums investiu em tecnologia para viver exclusivamente da produção de leite. Adaptações em estábulos, implantação de ordeia mecanizada e aquisição de um resfriador para o leite fazem parte das transformações feitas na cadeia produtiva. Quantos litros de leite vocês produzem agora por dia? Uns 400 litros por dia. Durante o dia é soltas. Só venta para tirar leite, comer e fora. De noite também é solta para fora. Então é uma vaca feliz. É uma vaca feliz. Como é a rotina aqui na ordeia mecanizada? Vocês não têm mais contato com o leite, né? Não, aqui as vacas entram, tu lavas o teto, tu passa o pré-dipte, tu seca, tu tira os três jatos, aí tu bota a teteira, aí depois passa o pós-dipte e vai embora. Tu só vê o leite no tanque mesmo. Na hora da ordenha, tu não vê o leite. Na cidade em que o turismo ganha cada dia mais força, a agricultura também encontra nele uma forma de se fortalecer. Como o ovo é um produto commodity, a lucratividade é baixa, porque praticamente boa parte das famílias de palmerona ainda tem as suas galinhas em casa. Então o ovo não nos dá um lucro para a gente manter toda a propriedade, a família que trabalha hoje aqui. Então surgiu a rota do imigrante. No início a gente pensou assim, o que a gente vai apresentar para os turistas numa granja de galinhas? Mas a gente fez algumas visitas para Gramado, junto com o pessoal do Sebrae, e daí a gente viu alguma oportunidade para fazer algo diferente aqui também. Então hoje a gente atende nesse formato. A gente mostra, fala um pouquinho da história da família, fala um pouquinho da granja, como é que é o dia a dia na granja. E a gente tem uma degustação também dos produtos que são oriundos, que a gente aprendeu com os nossos avós, os nossos bisavós, de produtos feitos de ovos. A diversidade da produção rural pomerodense floresce cada dia mais, graças à sua gente. São centenas de oportunidades, iniciativas de quem respeita a terra e deseja, com todas as suas forças, que ela continue produtiva. Há em todos, desde o pequeno ao grande produtor, criador ou agricultor, a vontade infinita de investir e inovar das mais variadas maneiras para preservar um dos bens mais preciosos que o ser humano possui, seu próprio pedacinho de chão.